Yeah, oh, 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 oh Yeah, é o Dery Lala Gang pa' tropa Dery é bonita de choppa Grifo, Lacoste e minha moda Jodo é versátil na nota Lala Gang pa' tropa Ret bonito na indola Jogado de Nike joga Melhor droga da RJ Toda molhada sentando na chopp Se der mancada minha gang é de copp Bota safada tarada na rola Ouro no pulso começa a brilhar Pode voar do da puta pelar Grifo, Lacoste e mais de 20k Puta tarada doida pra sentar Ela diz pra mim que eu sou o mais tarado Boca de no carro, ela chupa a papada Safada gostosa, apaixonei no rabo Puxo teu cabelo, meto meu caralho Nigga, eu tô malado Visão avançada Chafe manda amado Nem a palavra mata Tô lucrando alto Pendo ela pelada Foda seus contratos Lala Gang pa' tropa Teria bonita de choppa Grifo, Lacoste e minha moda Jodo é versátil na nota Lala Gang pa' tropa Ret bonito na indola Jogado de Nike joga Melhor droga da RJ Tiro de clock varpapa Ela me chama de papai Puta vai vira meu papai Fica de quanto que é papai? Busquei três gelo de coco Lávia com os cria do morro Bolo de nata no bolso Mate 10 mil sou de ouro Dito de cabana Senta aqui que mama Que puta safada Maltrato na cama Lá contigo em garrafa O animal Ela quer sentar pra tropa do mal Toda molhada Tá vazando mel Todo safado Sentado no bolso Fumando só flu Vem cá sem caô Vamo filmar tudo Vídeo armado Então rebola vem Que eu te dou o mundo Que que ela quer me dar Então toma tudo Que as amigas dela são Me chama de puto Disputando Camishu Me deixa maluco Lala Gang pa tropa Dere bonito de choppa Grifo, LaQuest, Memada Joga Versace na nota Lala Gang pa tropa Hat bonito na Indola Jogador de Nike joga Melhor droga da RJ